Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e na aula de hoje nós vamos fazer esse vestido para a Curve, que eu tive alguns pedidos de um vestidinho para ela, então eu decidi fazer esse daqui, que é o modelinho que eu tenho, bem romântico, bem legal e é super fácil de fazer, tá bom? Vou mostrar atrás, eu coloquei esses botõezinhos de coração, esses corações vocês encontram em lojas de materiais para fazer bijuterias e fica muito bacana como um botão, tá? E é esse modelo que nós vamos fazer hoje, tá bom? E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para todas as notificações e compartilhem esse vídeo para que meu trabalho chegue a cada vez mais pessoas, então vamos logo começar, vamos para o material. E para fazer esse vestido, eu vou utilizar a linha Camila Fashion Verde Água, o tex dela é 300, como vocês podem ver aqui, é pouquinho de nada acima da linha Anne, e vocês podem fazer com linha Anne também, tá? A diferença não é nenhuma. Agulha número 2, que é a agulha que eu utilizo sempre aqui no canal, e esses botõezinhos de coração, que eu acho muito legais, que vocês encontram aí em lojas de materiais para bijuterias. Mas se vocês tiverem outros botões, tá bom? Fiquem à vontade, geralmente eu utilizo botões de 8mm, tá? Se vocês não encontrarem no armarinho, na internet, vocês conseguem com toda certeza. Então, vamos começar. Eu já dei aqui o nozinho na linha, nós vamos começar pela cintura e vamos fazer 34 34 correntinhas. Temos aqui as 34 correntes, e agora, segurando desse jeito aqui, que eu estou segurando, vamos fazer 3 carreiras com 34 pontos altos. Para o primeiro, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, o segundo, vamos fazer nessa correntinha que eu estou segurando. Prontinho, e vamos continuar até a gente completar 3 carreiras com 34 pontos altos. Prontinho. Prontinho. Mas antes, eu preciso dizer para vocês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da minha playlist roupas para Barbie Curve. Lá tem vários outros modelos para vocês fazerem também, tá bom? Espero que vocês gostem. Agora sim, vamos fazer a parte de cima da nossa roupinha, começando pelas duas partes de trás. Vamos virar, e aqui vamos fazer 4 carreiras com 8 pontos altos. Vamos começar assim, e vamos fazer aqui um total de 4 carreiras com 8 pontos altos. Ficou assim, e eu deixei aqui um fio para costurar o ombro no final, tá bom? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no lado de cá. Bom, como a gente começou vindo para cá, a gente não pode mudar a direção do crochê, tá bom? Então, a gente vai ter que começar daqui para cá, nessa direção. Então, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Nesse oitavo aqui, vamos entrar. Vamos colocar a nossa linha. Vamos dar aqui um nozinho. Agora sim. E vamos fazer o mesmo que fizemos do lado de cá, ou seja, 4 carreiras com 8 pontos altos. Vamos começar com 3 correntinhas e continuar. Desse jeito aqui. E esse lado está feito também. E eu também deixei aqui esse fio para cozer o outro ombro. Então, ficou assim. Vamos agora virar para a gente poder fazer a parte da frente. Seguindo sempre aquela dica da direção do crochê. Né? Vocês lembram? Essa parte a gente começou aqui e veio para cá. Da mesma forma, essa a gente começou aqui e veio para cá. Então, a parte da frente não pode ser diferente. A gente vai começar logo nesse pontinho aqui, que está aqui ao lado. Vamos pegar a nossa linha. Vamos dar um nozinho. E já vamos fazer essa parte da frente com esse decote canoa. Então, para a gente começar, vamos fazer aqui, 3 carreiras com 18 pontos altos. A gente vai começar fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e vamos continuar. 3 carreirinhas com 18 pontos altos. E o decote canoa, a gente vai fazer na quarta e última carreira. Prontinho. Temos aqui as 3 carreirinhas. E agora, vamos fazer o decote canoa. Ah, tenho que dizer para vocês também, que nas próximas aulas já vamos começar a fazer roupinhas para o verão. Sim. Calor está aí, verão está chegando e a gente precisa de roupinhas de verão para as nossas barbies. Então, a partir da semana que vem, a gente já começa a fazer. Por isso, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para todas as notificações. Que assim que sair vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. Daí, vocês vêm para cá para fazer a aula da semana com a gente. Quem está chegando agora, nós temos vídeo aula todas as quartas-feiras, às 18 horas. Então, agora sim, vamos fazer o decote canoa. Aqui em cima, vamos fazer um, dois, três, quatro pontos altos, ponto sobre ponto. Nesse pontinho aqui, vamos fazer um e dois pontos médios. No mesmo pontinho. Agora, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Ponto sobre ponto também. Nesse pontinho, vamos fazer novamente um, dois pontos médios. E aqui, vamos repetir os quatro pontos altos. Desse jeitinho aqui. Agora sim, fizemos aí, o nosso decote canoa. Agora, vamos juntar os ombros. Vamos começar por esse daqui. Bom, esse fiozinho aqui, a gente não vai precisar. Então, vamos tirar. Prontinho. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim. Vamos pegar o fio. E aqui, nós vamos juntar quatro pontos de cada lado com ponto baixo. Vamos começar. Sempre prestando atenção pra gente entrar nos pontos certinhos. Um, dois, três, e quatro. Tem quatro pontos aqui. Deixa eu conferir. Sim. Juntamos aqui quatro pontos. Agora, a gente corta esse fiozinho também. E esse fiozinho, a gente vai arrematar aqui por trás, no ponto baixo. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa desse lado de cá. Tá bom? Utilizando esse fio aqui. Prontinho. Prontinho. Ombros fechados. Vamos virar para o lado certo. E a parte de cima ficou assim. Agora, vamos fazer logo as mangas. Vamos pegar aqui essa cava. Eu vou entrar aqui, nesse ponto alto. Vou pegar a linha. Vou dar aqui um nozinho. Pronto. Desse jeito aqui. Vamos fazer a primeira carreira em pontos baixos. Então, vamos lá. Uma correntinha para o primeiro ponto baixo. E mais um ponto baixo aqui dentro. Entramos no próximo ponto alto. E vamos fazer um, dois pontos baixos. Entramos no próximo. E vamos fazer mais dois pontos baixos. No próximo, mais dois pontos baixos. Agora, a gente vem para o lado da frente. Entra no ponto alto. E vamos fazer dois pontos baixos. No próximo, mais dois pontos baixos. No próximo, mais dois pontos baixos. E, finalmente, no último, mais dois pontinhos baixos. Somando aqui, temos 16 pontos baixos. Tá legal? Agora, a gente fecha. E pronto. Temos aí a primeira carreira. Agora, vamos continuar a manga em ponto leque. Como que vai ser esse leque? Prestem atenção. Duas correntinhas para o primeiro ponto médio. No mesmo ponto. Mais um ponto médio. Uma correntinha. E um ponto médio. E mais um ponto médio. Então, o nosso lequinho vai ser assim. Dois pontos médios. Uma correntinha. E mais dois pontos médios. Desse jeitinho aqui. Que vocês estão vendo. Agora, a gente vai pular um, dois, três pontos. E no quarto, vamos fazer mais um leque. Por isso, fizemos essa base com pontos baixos. Porque, senão, a gente não saberia onde fazer os leques. Tá legal? Um, dois, três. Vamos fazer aqui. Temos aqui um total de quatro leques. Sempre pulando três pontinhos entre eles. Agora, sim. Vamos fechar. Vamos fechar aqui. Pronto. E essa é a primeira carreira. Para fazer as próximas carreiras, vamos passar para dentro do leque. Para dentro da correntinha. E aqui, vamos ter, no total, seis carreiras de leques, tá? Então, aqui só faltam cinco para a gente completar. Aqui vai ser a mesma coisa. Vamos fazer leque agora sobre leque. Tá bom? Desse jeito aqui. Para as próximas carreiras. Depois, a gente vem para o outro lequinho, entra na correntinha e faz o próximo. E a gente vai fazendo assim. E daqui a pouco, a nossa manguinha tá pronta. E já temos aqui a primeira manga. Olhem como ficou legal. Com esse pontinho. E agora, vamos fazer o mesmo do lado de cá. Começando... Por esse ponto aqui. Daí, a gente faz tudo igualzinho. Para ficar bem legal. Eu vou fazer aqui. E volto com vocês para mostrar como ficou. E as manguinhas estão assim. Olhem que gracinha. E agora, vamos fazer a saia do vestido. Vamos virar assim. Pegar o primeiro pontinho. Colocar novamente a nossa linha. E agora, vamos fazer a correntinha. Geralmente, eu me embolo um pouquinho, mas... Já estamos lá. Para começar, vamos fazer aqui... Bom, aqui nós temos 34 pontos, certo? Então, aqui nós vamos fazer uma carreira com 34 pontos baixos. Uma correntinha para o primeiro. E vamos continuando... Até termos os 34 pontos baixos. Ficou desse jeito. E agora, vamos começar, finalmente, a fazer a saia com ponto leque. Para começar, vamos fazer aqui... Duas correntinhas para o primeiro ponto médio. Aqui é um ponto médio, tá? A gente pula esse pontinho aqui, vem para cá e vamos fazer o mesmo leque da manga. Vamos fazer um... Dois pontos médios, uma correntinha e um e dois pontos médios. Depois, a gente vai pular um, dois, três pontinhos. E no quarto, a gente faz mais um leque com dois pontos médios, uma correntinha e dois pontos médios. Desse jeito. E vamos fazendo assim até o final, sempre pulando três pontinhos, assim como fizemos na manga. E aqui no final, vamos simplesmente pegar o último pontinho e fazer um ponto médio. Desse jeito aqui. Desse jeito aqui. Deixa eu fazer melhor. Agora sim, entrei no ponto todo. Pronto. Desse jeito. E agora, vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, a gente já vai começar a aumentar a nossa saia. Como que a gente vai fazer? Eu vou começar fazendo aquelas duas correntinhas do ponto médio. Vou entrar no leque, na correntinha do leque de baixo. E vou fazer mais um leque. Dois pontos médios, uma correntinha e dois pontos médios. Desse jeito aqui. Entre os leques, nós vamos fazer... Um... E dois pontos médios. E a gente vai fazendo assim até o final da carreira. E essa foi a segunda carreira. E agora, nós vamos fazer mais duas carreiras iguais a essa. Tá? Só que no final dessa terceira carreira que nós vamos começar agora, a gente vai fechar o nosso vestido. Bom, vamos fazer a mesma coisa. Duas correntinhas para o primeiro ponto médio. Nessa correntinha do leque de baixo, vamos fazer mais um leque. Com dois pontos médios, uma correntinha. E mais dois pontos médios. Desse jeito aqui. E como vamos repetir sobre esses dois pontos médios, vamos fazer dois pontos médios. Desse jeito aqui. E vamos continuar. E no final, a gente vai fechar o vestido. Atenção, porque tem aí um detalhe. Estamos aqui no final da carreira. E agora, vamos juntar. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar nesse pontinho aqui. E pronto. E como que ficou aqui? Prestem atenção. Temos um leque, dois pontos médios, um leque, dois pontos médios e etc. Ou seja, aqui ficaram os dois pontos médios juntos, como aqui, aqui, etc. E agora sim, a gente já pode ir andando para fazer a próxima carreira, que é igual a essa. Um leque com dois pontos médios, uma correntinha e mais dois pontos médios. E depois, sobre os pontos médios, vamos fazer dois pontos médios. Pronto. E aí, a gente continua para a gente poder terminar e depois começar, voltar a aumentar de novo. E no final da carreira, onde temos aqueles dois pontos médios que a gente juntou, vamos fazer dois pontos médios. E vamos fechar a carreira. Pronto. E já vamos passar para dentro do leque, para a gente começar a nossa quinta carreira. Como que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer leque sobre leque, sempre... Aqui, nós vamos fazer um, dois, três, quatro pontos médios. Ou seja, vamos aumentar um pouco mais a nossa saia. E vamos fazendo assim até o final da carreira. Deixa eu mostrar para vocês como está ficando. Olhem só. Olha que linda que está ficando a nossa sainha. E agora sim, vamos fazer mais duas carreiras iguais a essa aqui. Exatamente iguais. Vamos passar para dentro do leque, fazer mais um leque, com dois pontos médios, uma correntinha e dois pontos médios. Sobre esses quatro pontos médios, um, dois, três, quatro pontos médios. E a gente vai fazendo assim até o final da carreira, repetindo essa carreirinha aqui mais duas vezes. Como vocês perceberam, temos essa primeira aqui com os oito leques. Depois, fizemos três, depois, fizemos três dessa, com dois pontos médios aqui entre os leques. E agora teremos mais três com quatro pontos médios entre os leques. Terminamos. Um leque com dois pontos médios, uma correntinha e mais dois pontos médios. Agora, vamos vir para cá, para cima desses quatro pontos médios. E aqui vamos fazer um leque com dois pontos médios, uma correntinha e dois pontos médios. E nós vamos fazendo assim até o final da carreira. Prontinho, terminamos essa carreira, onde temos aqui dezesseis leques. Vocês se lembram que aqui no início a gente tinha oito leques. E agora nós temos um total de dezesseis, ou seja, dobramos a quantidade. E agora, vamos fazer mais três carreiras iguais a essa daqui. Três, totalizando quatro carreirinhas. Ou seja, vamos fazer leque sobre leque. Dois pontos médios, uma correntinha e dois pontos médios. Depois, a gente vem para cá e faz mais um leque. Dois pontos médios, uma correntinha e dois pontos médios. E a gente vai fazendo assim até o final, mais três carreiras, perdão, iguais a essa aqui. Totalizando quatro. E olhem como está ficando o nosso vestido. Olhem que coisa mais fofa. Os detalhes. Nós temos aqui na saia um total de onze carreiras de leques. Tá legal? E agora a gente vai fazer o acabamento. Mas antes, vamos pegar esse fiozinho aqui e rematar aqui dentro dessa carreirinha de pontos baixos. Para começar, vamos pegar esse fiozinho aqui do início. E vamos colocar a nossa linha. Vamos dar aqui um nozinho. Pronto. E agora, vamos começar a fazer o acabamento. Esses fiozinhos aqui, a gente vai rematar. A gente vai colocar para dentro do crochê. Tá bom? Vamos puxar a linha para frente. E esse lado aqui, vamos fazer em pontos médios. Então, aqui a gente já começa com duas correntinhas para o primeiro ponto médio. Vamos entrar nesse ponto alto aqui. E vamos fazer um e dois pontos médios. Depois, dentro desse ponto alto, um e dois pontos médios. Dentro desse ponto alto aqui, terceiro, esse aqui, vamos fazer mais dois pontos médios. E a gente vai fazendo assim até aquela parte da cintura. Nela, vamos entrar e fazer um ponto médio. Desse jeito. Agora, temos as três carreirinhas da saia. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer em ponto baixo. Nesse primeiro ponto médio, dois pontos baixos. Nesse segundo ponto médio aqui, um ponto baixo. E nesse terceiro, um e dois pontos baixos. Vai ficar assim. Essa parte aqui vai ficar em ponto médio até aqui, porque essa é a pala para colocar os botões. Aqui, não tem necessidade. Agora, a gente vem aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo para a gente passar para o lado de cá. E nesse lado de cá, vamos fazer todo o acabamento em pontos baixos. Nesse primeiro ponto médio, um, dois pontos baixos. No segundo, um ponto baixo. E aqui, dois pontos baixos. Na carreira de pontos baixos da cintura, a gente entra e faz um pontinho baixo. E aqui, para cada um desses pontos altos, a gente vai fazer dois pontos baixos. Até em cima. Chegando aqui em cima, no último pontinho alto, eu vou fazer dois pontos baixos. Depois, eu pego aqui em cima e faço assim. E pronto. Corto a minha linha, remato dentro dos pontos baixos aqui e pronto. O nosso vestidinho está pronto. E é só colocar os botões. Eu vou mostrar para vocês onde eu coloquei os botões. Se vocês não encontrarem esses de coração, não tem problema. Tá? Podem ser os botões que vocês quiserem. Tá? Eu vou mostrar aqui. Eu coloquei nessa primeira carreira de pontos altos. Depois, eu pulei duas, coloquei aqui, pulei mais duas e coloquei aqui em cima. Ou seja, duas carreiras de pontos altos entre os botões. Tá legal? Geralmente, botões de 8 a 10 milímetros ficam legais. E aí, você consegue passar pelo ponto alto. E fica assim. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um vestidinho aí para a Curve. Eu tive pedidos, então, resolvi fazer para vocês. Um modelinho que eu acho bem bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês repararam que eu fiz em tons pastéis. Como ele tem, assim, uma pegada meio romântica. Então, eu usei aí um lilaizinho, verde água. E vocês podem também utilizar um amarelinho claro, um rosa bebê, um azul bebê. Fica muito bacana também. Tá bom? E não se esqueçam que eu deixei aqui na descrição o link da minha playlist de roupas para a Curve. Lá vocês vão encontrar muitas roupinhas legais. E eu aconselho vocês também a darem uma olhadinha aqui no canal. porque eu tenho também acessórios para bonecas, acessórios para Barbies. E os acessórios que eu faço dão na Curve. E se vocês quiserem completar aí o look colocando um chapéu, uma bolsa, eu tenho certeza que vai ficar bem legal. Deem uma olhadinha aí nas playlists aqui do canal que eu tenho certeza que vocês vão querer fazer pelo menos um chapéuzinho e uma bolsa para colocar com esse vestidinho da aula de hoje. E não esquecendo que vamos ter aí roupinhas de verão, conjuntinhos com short, sainha para vocês aí, já que o verão está chegando. Tá legal, pessoal? Então, muito obrigada a todos que estão assistindo essa aula, a todos que estão se inscrevendo aqui no canal e compartilhando o meu trabalho. isso é muito importante para mim. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês. bem, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.